A manhã é o nosso dia de preparação, Helder. O que você quer fazer? Bom, vamos levantar cedo e ir ao templo? Está bem, mas não às cinco da manhã. É muito cedo para mim. Está bem, mas então, que horas? Que tal às dez da manhã? Eu gostaria de ir um pouco mais cedo, para que a gente tenha todo dia para fazer outras coisas. Por que não dormimos até às seis? Nos aprontamos e tomamos desjejum. Então, nós vamos ao templo lá pelas sete horas. Está bem, mas depois do templo, vamos voltar rápido para ir lavar a nossa roupa, antes que fique cheio de gente na lavanderia. É uma boa ideia, e podemos escrever cartas enquanto a gente está lá. Eu tenho que escrever quatro cartas amanhã. E eu tenho um montão de cartas para escrever também. Eu também quero fazer exercício. Que horas a gente pode ir? Às onze e meia. Ah, está bem. Vai dar tempo para fazer quase tudo. Ah, e depois de fazermos exercícios, vamos almoçar. Logo depois do almoço, temos que limpar o quarto. Quanto tempo vai levar? Ah, eu acho que até às quatro e meia. Que bom. Ainda vai dar tempo para ler as escrituras e fazer o estudo com o companheiro, antes do jantar. Vamos nos aprontar e jantar depois do estudo com o companheiro, Helder. Depois poderemos chegar na hora para a aula das seis e meia. Parece que temos um ótimo plano para amanhã. Tchau. Tchau.